Sorocaba, cidade que a gente ama, completa aniversário na segunda-feira, 368 anos. E a programação do aniversário da cidade começa já nesta sexta. Já está começando, inclusive. E quem tem as informações pra gente, ao vivo, do local da festa, é o Luiz Negrelli, que está no Paço Municipal, que é um novo palco de atrações por lá. Teve a festa Julina no palco ali do Paço Municipal, que fez muito sucesso. Luiz, quais as novidades aí nessa festa de aniversário de Sorocaba? Boa noite. Oi, Basílio. Boa noite pra você, boa noite a todos. Olha, tem uma programação extensa de hoje até domingo pra comemorar mais um aniversário de Sorocaba. Como você falou, tem um palco montado aqui no Paço Municipal da cidade. Daqui a pouquinho já tem a apresentação da Orquestra Filarmônica do SESI Senai, a partir das sete e meia da noite, mais ou menos, já deve começar. Vamos apresentar essa apresentação. E por aqui tem uma estrutura também com praça de alimentação, outros eventos que vão acontecer ao longo desse final de semana, já que na segunda-feira é que nós comemoramos, então, o aniversário da cidade. Eu estou aqui com o João Alberto, que é secretário de governo, vai trazer mais detalhes pra gente sobre essa programação, né, João? Destaca pra gente, pra população, quais as principais atividades desse fim de semana? Ok, estamos fazendo a abertura agora do aniversário da cidade, com a apresentação da Orquestra Filarmônica do SESI, o Festival Gastronômico, né, que são todas essas barracas que você está vendo, com a diversidade gastronômica enorme. Então, o grande ponto hoje é a apresentação da orquestra. Depois teremos o baile da cidade, né, que há 20 anos não era feito o baile, no Clube Ipanema, né, com aproximadamente a presença de 400 pessoas. E amanhã, ao longo do dia, né, também teremos várias atividades aqui no Paço. Iniciamos ao meio-dia e às 3h30 tem a grande apresentação da Esquadrilha da Fumaça, o qual esperamos aqui uma grande quantidade de pessoas, acredito que aproximadamente 50 mil pessoas. E ao final da tarde, né, o balonismo, que vai enfeitar aqui essa grande arquitetura, que é o Paço, né, com o pôr do sol e os balões. Então, fica uma imagem muito linda, a qual já tivemos a experiência, agora na nossa festa julina, que foi um grande sucesso. Tá certo, secretário. E também aproveitando, né, na segunda-feira, aniversário de Sorocaba, a TV Sorocaba preparou um especial sobre a cidade. A gente tem até algumas imagens sobre esse programa. Nós vamos mostrar como Sorocaba superou a pandemia de Covid-19, como o Serviço de Saúde Pública encarou esse desafio de cuidar das pessoas, mostrar também a solidariedade do povo, que ajudou muita gente que precisava, a indústria, o comércio, a mobilidade urbana, os eventos que estão de volta. Enfim, é o especial Sorocaba 368 anos, um novo cenário, que vai ao ar na segunda-feira, dia 15 de agosto, logo após o Manchetes Noticidade. Também aproveitando aqui a presença do secretário, essa questão de superar a pandemia, né, secretário? É um dos motivos que a cidade tem para comemorar nesse aniversário, né? Com certeza. É um grande momento de comemoração. Eu acredito que muitos perderam entes queridos por causa da pandemia, muitos comércios fecharam. E assim, Sorocaba, ela vem superando esse momento terrível que passamos com excelência. E é, sim, um grande motivo para a gente comemorar aí e seguir Sorocaba, né? Como diz o prefeito, Sorocaba vai voar. Então, eu acredito que esse é um grande chavão que nós vemos trabalhando, a máquina vem trabalhando aí incansavelmente, né? Para que a gente possa, sim, colocar Sorocaba nos trilhos e ser a melhor cidade para se viver do país. Tá certo, secretário. Obrigado. Então, são dois convites, né, Basílio? Para o pessoal, a população, conferir essa programação e o nosso especial também na segunda-feira. Volto com você. É isso aí, Luiz. Tem mais um convite. Olha, lembrando que domingo, a partir das nove da manhã, no centro de Sorocaba, tem um desfile cívico ali no Largo São Bento, com a rua 15 de novembro, também uma atração que muita gente vai participar. Um abraço, muito obrigado, Luiz.